Sandra, meu nome é Sandra Gente, tava super entediada outro dia, eu falei Rô, preciso arrumar um trabalho, senão eu vou ficar louca Sabe assim? Aí o Rô, meu marido, falou Sam, não vai inventar de fazer curso de joia, brilho de joalheria Que está super batido, toda milionária faz e não tem nada a ver Aí eu falei, então tá, né? E fala, o que eu faço pra sair de casa? Ele falou, Sam, entra de sócio numa galeria de arte que tá super na moda E eu super te apoio Falei, ai, adoro! Não, na hora eu liguei pra Marília, minha amiga, que é galerista Uma fofa, a Rô da Botelho, né? Que a família dela tem muito dinheiro Enfim, falei com a mãe, entra de sócio na galeria Na primeira vernissagem, ia ter uma performance De uma artista plástica da FAP, Nova Geração A artista também aparece na galeria com um vestido horrendo Com o peito de fora, fica parada no meio da galeria Feita uma estátua, todo mundo em volta olhando pra ela Falei, gente, o que que é isso? Aí, menina, aquele silêncio constrangedor, sabe assim? Todo mundo parado, olhando Não tive dúvida, né? Bati a palma, levantei o braço, falei Champagne! Virei as costas e fui andando pro bar, né? Pra salvar a fulana que com certeza tinha esquecido o texto, né? Não, porque pra ficar parada ali, sem falar nada No mínimo tinha esquecido o texto, né? Enfim, falei champanhe Todo mundo caiu na gargalhada, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Quebrei o gelo, né? E todo mundo vem atrás de mim Que ninguém resiste uma tacinha, né? Vamos combinar? Enfim Tô eu lá, toda feliz De que tacinha na mão, né? Crente que tinha salvado a coitada Me chega artista enfurecida Pra tirar satisfação Dizendo que eu tinha estragado A performance dela Eu falei, estragado não, Flor Quem esqueceu o texto não Fui eu, tá? Aí a fulana falou Que eu não entendi nada de arte Bibi, bibi Falei, desculpa Posso não entender de arte Mas vamos combinar Que não precisa entender muito Pra saber quando uma coisa é chata, né amor? Não, falei, né? Tomar banho Fulana me dá o maior piti Na frente de todo mundo Falei mesmo, né? Enfim No dia seguinte A mãe me explicou Que a performance era pra ser Daquele jeito mesmo Que era uma artista Super conceituada Que eu realmente tinha estragado A performance da coitada Falei, ai que vergonha Não, juro Fiquei tão envergonhada Que saí da sociedade, né? Óbvio Aí pra começar Eu falei pro Rô Falei, Rô Compre umas obrinhas dela, né? Coitada O mínimo, né? Agora tá lá Tudo entulhada No galpão da baronesa Eu tô super entediado De novo, né? Você não quer abrir Uma joalheria comigo? Super topo Sandra Meu nome é Sandra Você ouviu Xuxu Beleza Pra ficar por dentro Das novidades É só curtir A nossa página No facebook.com Barra Xuxu Beleza Xuxu Beleza